O que é cheiro de morte, o que é cheiro de morte, o que é cheiro de morte, no colo da minha morte, vem a ver, minha dor, que não sou eu, quase morreu nesse tempo, vai, sai, não sai, se for o Deus e não for eu, quase morreu nesse tempo, vai, sai, não 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 sai, Inscreva-se no canal e ative o canal no último vídeo. Não é pra cá, não é pra cá Por onde a gente passa Se o outro se junciona Venha ver como a arte Não é pra cá Por onde a gente passa É nossa vida Tá batida Vem pra cá Só pra cá Vem 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 pra cá Amém. Amém. Amém.